Fala aí, pessoal! Beleza? Aqui está aqui novamente, trazendo mais um vídeo para vocês. Família, finalmente aí saiu o personagem do passe de batalha, tudo que vai chegar, armas e muito mais. Então já deixa aquele likezão aí nesse vídeo, deixa aquele like, inscreve no canal, dá uma força fogueteira, que você ajuda muito, é isso que vocês queriam. Então antes, bora, sem enrolação. Então já vamos começar. Família, já saiu aqui agora, isso aqui oficial no YouTube, mas isso aqui é o de menos, tá? É só para mostrar. E termina assim, como vocês podem ver, até aqui, aqui eu não mostrei nada, foi como eu falei. É o que está para chegar, família, mas tem um vazamento muito top que já vazou tudo. Aqui é só para falar o nome da temporada e tal, como eles sempre fazem. Mas aqui o que eu vou mostrar agora, família, eu tenho, mano, eu tenho o nome, eu tenho tudo, já saiu tudo no site oficial deles e eu vou mostrar tudo para vocês, tá bom? Vamos só pegar aqui, ó, que esse vídeo aqui está legal, ó. Vou mostrar aqui para vocês agora, olha esse vídeo que top. Olha esse vídeo aqui. Nesse vídeo aqui a gente consegue ver muita coisa, aqui, ó. Então tem Skies, que a gente já sabe aí, que é a nova season, que eu acabei de mostrar esse trailer. Aí depois eu vou mostrar a imagem detalhada. A gente já tem esse primeiro personagem aí, provavelmente o passe de batalha, mas pode ser roleta. A gente vai ter um novo veículo e um novo antiaéreo. Temos ali dentro um personagem que pode ser o passe de batalha. Temos as novas armas KSP-45 e LK-9. Novo mapa favela, que é do MW-2. Para quem não sabe, esse mapa é brasileiro. E aí a gente fala aí, ó, que vai chegar a Scar, vai chegar a Scar e o passe de batalha premium vai ter o MW-2 com o Jack-12. Mas não era isso nem que eu queria mostrar, família. Eu quero mostrar isso aqui para vocês. É isso aqui que é o importante. Nessa parte, o que a gente consegue ver? A gente consegue ver esse primeiro personagem, que pode ser roleta ou passe de batalha. A gente começa com o primeiro aí. Depois a gente já tem aí confirmado tudo que a gente já sabia, que é o jato. Vai chegar realmente no novo veículo. E o antiaéreo, que é o anti-argon, que deve ser para destruir o jato. Esse jato deve ser muito roubado. Eles tiveram que criar um antiaéreo para combater. Então a gente já vê aí que não vai ser fácil. O mapa favela do MW-2. Muito feliz de estar com ele. E as novas armas KSP-45 e LK-9. Bem legal essas duas armas que estão chegando para a gente. Eu achei bem legal. E ali onde eu estava no vídeo, família, eu queria mostrar para vocês isso aqui. Essa parte aqui. Que também tem outro possível personagem. Eu não sei se é a Alias Nendália ou o personagem do passe de batalha. Eu sei que está muito bonito. Olha esse personagem aqui. Vou estando para baixo para dar uma olhada. Eu achei muito bacana, família. Vocês não acharam também? Está muito legal, né? Mano, eu curti muito. Quando eu olhei, eu falei, caraca, que top, família. Top demais. Então está chegando para a gente aí. Que provavelmente deve ser passe de batalha. Essa ou essa aqui primeira também. Então essas são as novidades cruas. Claro que vai... Como eu disse, essa semana vai ter muito vídeo para vocês. Eu vou trazer muito conteúdo. Por isso eu falo. Aguenta aí que eu vou trazer muita coisa. Vou trazer gameplay dessa KSP-45. LK-9. Mostrar esse novo combate. Que agora, mano, vai vazar muita coisa. Falta pouco tempo, passe. Então é esse o vídeo. Se gostou, deixa o likezão aí. Tamo junto. Valeu. É nóis. E fui.